I love a minha vida, mesmo sem grana, batalhar pelos meus sonhos e pelo que eu amo. E I love muito ter uma irmã de coração, que tá sempre do meu lado, na melhor ou na pior. A gente perdeu todas as nossas coisas, a gente não tem nada. I love ser dona do meu próprio nariz. Coitada de quem acha que pode te mandar em mim. Você acha que você pode comprar tudo, né? Ah, tudo que importa, né? I love seguir o meu coração. Mesmo se eu tiver que enfrentar uma guerra no caminho. Mário. Benjamin. Você se encontrou com o Benjamin? É melhor se perguntar pra ele. Em maio, estreia sua nova novela das sete. I love Paraisópolis. I love Paraisópolis.